Música O Marcos pedalou por dois dias de Brasília e Aparecida de Goiânia para participar do Bora de Bike. Ele está acostumado com esse trajeto. Ida e volta ele faz uns 600 quilômetros. Na bike a pessoa tem que gostar, tem que amar, tem que dedicar, porque não é falar assim, ah, eu vou, eu vou pedalar. Não, tem que ter muito preparo físico para montar numa bike dessa. A 27ª edição do Bora de Bike aconteceu em Aparecida de Goiânia, em comemoração ao centenário da cidade. Importantíssima, Aparecida está no ano do centenário e sempre recebe aqui o Bora de Bike com muita alegria e hoje, especialmente, inaugurando mais um eixo estruturante, que é o eixo Leste-Oeste 1, que liga a Avenida Rio Verde, a GO 040, lá depois do Jardim Maranata. Claro que o pessoal do Bora de Bike vai passar por um trajeto aqui entre o Jardim Alvéssia e o Goiânia Parque Sul. A animação tomou conta dos participantes. Tinha gente com bike diferentona, como essa de dois andares. Eu despedi, eu soltei, é novidade, ela é uma aventura, chama muita atenção, onde eu passo, é muita atenção, é uma loucura, é uma aventura. Agora é mais difícil pedalar nela? É difícil, mas não tem plástica. Tem, é bom. Família que pedala junto, permanece junto, como a do David, que desde cedo ensinou os filhos a amarem o pedal. Hoje a gente tem que aproveitar os filhos da gente cada dia, né? Então, a gente anda fazendo esse passeio de bike, é saúde, é esporte, né? E eles gostam, já crescem no mundo do esporte. Você gosta de pedalar? Sim. Como que você aprendeu? Quem te ensinou? Meu pai e minha mãe. A mulherada também dá um show no pedal. Essas amigas pedalam juntas há dois anos. A bike curou a depressão de ambas. Bom, o pedal, na verdade, pra mim, ele me resgatou de uma depressão mesmo, sabe? Quando eu me encontrei profundamente em depressão, o pedal ele me resgatou. Ansiedade, eu vivia isolada, sabe? Então, quando eu conheci a galera do pedal, eu me joguei. É uma terapia pra mim. Eu saí de uma depressão e hoje eu tô pedalando, fazendo os meus KMs. Legal, quando vocês falam de KMs, vocês fazem quanto, hein, Médio? 120, 130, por aí. Além da animação e boa vontade, o estilo não faltou nessa edição do Bora de Bike. Olha a Heloísa, toda arrumada para pedalar. Então, Heloísa, bora? Bora de Bike. São quase 2 mil participantes do Bora de Bike, a Aparecida de Goiânia, que largaram aqui da Praça do Índio, com bikes tradicionais até as adaptadas, num trajeto de cerca de 13 quilômetros no Vini Folha. Inaugurar um treino tão importante na nossa cidade, que liga a GO, a Rio Verde. E é isso aí, estimular a prática dos ciclistas, que não está ligado só no esporte, mas na saúde também. E o Mar de Ciclistas tomou conta do eixo Leste-Oeste 1, que liga a GO 040, Avenida Rio Verde. Já estamos na 27ª edição. Há 10 anos, a gente já fez 27 passeios de bike. Agradecer mais uma vez a nossa Prefeitura da Aparecida de Goiânia, a Unimed, ao Fernando Bicicleta e todos os participantes. O pneu da bike do Divino furou. Mesmo assim, ele não desistiu. Seguiu até o fim. Saiu a primeira volta lá, furou o pneu. Mesmo assim, não parou. É, mas sim, é paixão demais, eu gosto muito e tem que ser assim até o final. Primeira parada para os ciclistas recuperarem o fôlego num ponto de hidratação oferecido pela Unimed Goiânia. Daqui até a chegada são mais 7 quilômetros, mas você acha que acabou? Negativo. Lá vai ter sorteio de 6 bikes. Na chegada, a ansiedade era pelo sorteio de 6 bikes com kits completos da Fernando Bicicletas. É muito gratificante uma vez que trazer um evento desse aqui para Aparecida de Goiânia, no que seja para Goiânia, é um momento de distração e qualidade de vida, o esporte. E vou ver esse povo junto, a comunidade, para que ele possa ter uma vida mais saudável. O Bora de Bike também contou com o apoio da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Aparecida, além dos grupos de pedal. E para quem quer começar uma vida saudável, nada como a bicicleta. A bike hoje é um esporte bastante praticado, né? Nesses últimos anos cresceu bastante o número de praticantes. E nós da área da saúde estamos sempre atentos, né? Evitando aí que esses praticantes tenham lesão e estimulando a saúde. Música 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 Música